Música 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 Um gestão da mina comprava livros e cara, sabe quando você sai do cinema? Mas você sai do cinema emocionada e tipo querendo bater palma, querendo que todo mundo assista aquele filme? Foi assim que eu me senti ao assistir Una Noche en Doce Anos, né? Deixa eu ver se eu falei certo, né? La Noche de Doce Anos Bom, aqui no Brasil ele vai se chamar Uma Noite de Doze Anos Eu fui na cabine de imprensa e é um filme que é baseado na história, num livro, né? Que é do Calabouso, eu vou deixar aqui o... acho que é Anos do Calabouso, não vou lembrar agora Mas eu vou deixar por aqui a capa, por aqui a capa pra vocês E ele é baseado nesse... o roteiro é baseado nessa história E é uma produção, né? Que tem três países envolvidos, o Uruguai, a Argentina e a Espanha Ou seja, três países que fazem filmes sensacionais, né? Que eu particularmente tenho uma queda pelos três E um elencaço, dirigido pelo Álvaro Breschner, né? É Álvaro Breschner o nome dele? Sim, 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 sim Bom, do que que vai falar esse Uma Noite em Doce Anos? Eu acho que é um filme, primeiro, é um filme que devia ser obrigatório pra todo mundo Que defende ditadura, que diz que ditadura era um período maravilhoso Que não tinha violência, a gente ouve muito esse discurso por aí E por mais que a gente saiba que todo governo, e mesmo uma ditadura Tem algo de bom que eles fizeram Porque é difícil você pegar um governo Se bem que tem o Crivella agora aqui no Rio, não tô vendo nada de bom Mas o governo tem sempre alguma coisa, né? Quando você pega o Lula, pega o FHC Se você estudar, tem alguma coisa ali que prestou naquele governo, né? E que as pessoas defendem Por isso que elas têm esses políticos que elas adoram Porque teve alguma coisa ali que ela gostou Que foi bacana, ou pro povo, ou pra ela, enfim Nesse caso, quando eu vejo filmes do Uruguai e da Argentina Que nem eu vi a História Oficial, que nem eu já vi vários outros Que contam sobre o período de ditadura É muito parecido com o que a gente vê de novela, de filme, de livro do Brasil A História foi um período muito, muito parecido no Uruguai Ela durou de 1973 a 1985 E esse filme pega exatamente esses 12 anos Quando os Tupamaros Os Tupamaros, gente, ele era um grupo marxista De extrema esquerda e tal E que fazia parte, né? A Nina Castro, que até agora é do governo do Uruguai Ele é alguma coisa do governo do Uruguai O Pepe Mujica, que é um das histórias que vai contar nesse filme Que foi presidente do Uruguai Tem várias pessoas, né? Que são senadoras de que participaram dos Tupamaros Lá naquele tempo Depois esse grupo, ele foi extinto Quando foi aberta a democracia em 1985 E hoje em dia ele é um partido político Que ele ainda existe Que é um partido de coligação e tal Eu não entendo super bem de governo uruguai Meu avô era uruguaio, né? Então, eu sabia muita coisa do país Por causa das histórias que eu sempre ouvi Mas hoje em dia eu tô mais, né? Só vendo filme mesmo Não tenho tanto contato assim com o país Bom, vamos lá Por que que vale a pena assistir esse filme? Ele conta a história do José Mujica Que é o José Pepe, né? Que é o apelido dele Mujica Que é o papel do Antonio de la Torre O Antonio de la Torre é um ator espanhol sensacional Ele já fez diversos filmes que eu amei Um dos últimos filmes que eu vi com ele Ele fez o autor Mas ele não é o principal, ele não é o autor Eu nem gostei tanto desse filme Mas ele, como sempre Acho que ele é o Juan no filme Ele é sensacional Ele pode falar uma fala Tipo, e já tá maravilhoso E a segunda é o Maurício Rosenkopf Que eu acho que o apelido dele era russa Eu entendi no filme bem Que é o Tino Darin Eu nem preciso mais dizer Que ele é o filho do Ricardo Porque todo mundo já sabe E ele já tá ganhando o espaço dele sozinho Esse filho não trabalha muito bem Então assim, ele herdou de... Porque às vezes, né? Até quando eu jogador de futebol Ah, o cara joga bem pra caramba O filho não joga tanto Gente, o Tino, ele tá um espetáculo Ele trabalha muito O Antônio Della Torre já é uma coisa assim, sabe? Tipo, dá pra bater palma de pé pro cara A primeira fala dele já dá Mas o Tino, ele vem crescendo como ator E isso é sensacional Porque nesse filme ele tá muito bem E a gente tem o Alfonso Torti Que é um ator uruguaio Que faz o Eleutério Raidoro Acho que é o Idoro O Idoro, desculpa Então a gente tem, né? É uma promoção Uma produção de três países E tem aí os três Cada um é de um país, né? Que é da produção Que é a Argentina, Espanha E o Uruguai O diretor é uruguaio E aí a gente vai conhecendo Como é que foi a prisão deles, na verdade Vai ter uns flashbacks Não tem spoiler, gente Mas é vida real Então assim, vai ter coisa que eu vou falar Que a gente não sabe Então sugiro até que você veja o filme Se você se importa com essas coisas Mas não é um spoiler E não vou falar do final Não vou falar de coisas que sejam, né? Importantes Que eu acho que é bacana você descobrir no filme, né? Mas o que é história é história A gente já sabia A gente já vai pro cinema Esperando algumas cenas Eu já li a biografia do Pepe Então tem algumas coisas Bom, os três são presos E por serem oposição Do militarismo, né? Da ditadura E eles são proibidos de ver família Eles veem a família muito poucos Muito, muito raramente Eles sofrem o pão que o diabo amassou literalmente Gente, não dão comida pra eles O que dão são restos de comida Eles ficam no meio de ratos Eles não têm roupa direito Eles às vezes têm que cagar nas calças Porque não levam eles no banheiro Mijam em cima deles Você pode imaginar As maiores atrocidades e absurdos Que um preso pode passar Eles passam E eu sei que tem a galera que está revoltada Inclusive brasileiro, principalmente Que a gente vê essa violência Eu não estou morando no Rio de Janeiro Imagina como é que é Pra quem não mora aqui Imagina A gente tem raiva de bandido A gente tem raiva A gente escreve morto Estupirador Essas coisas todas Porque a gente No sangue quente É isso A gente não lembra na hora Pelo menos eu vejo as pessoas fazendo isso Às vezes eu vou dizer que eu também nunca fiz De lembrar que tem que começar pela educação Que tem que começar Que é todo um processo Que não é só dizer É a vitiminha da sociedade Não, não é isso Existem pessoas com índolos ruins As pessoas com muito dinheiro Que tiveram estudo e tudo Igual a Sujana e Ristofen São psicopatas Mas existem as pessoas que A sociedade Onde elas moram Fizeram isso com elas Acho que o tipo de vida Que elas levam Leva à criminalidade Mas esse é um outro ponto O ponto aqui Onde eu vou discutir com vocês Vou apresentar É um ponto de presos políticos Os presos políticos Nesse caso Eles pegavam em arma assim Teve morte antes Então para as pessoas Que vão assistir de fora Eu falo Mas como é que ela está defendendo Eu não estou defendendo Eu só não acho certo O tipo de prisão Que eles são colocados Onde eles são humilhados Onde não se leva isso A lugar algum Só se leva a uma raiva Muito grande A um ódio E uma diminuição Do ser humano Que é desnecessária Para a pessoa Que está fazendo É uma ruindade Muito grande Que a gente vê É o prazer do outro De ver o outro mal Então A gente vê várias cenas Deles sendo Humilhados Espancados E em situações Absurdas Que ninguém merece Uma coisa dessa E as famílias Também sofrendo Sabe Indo visitar A filha de um A mãe do outro A gente vê Como eles eram tratados E algumas Algumas cenas Mostram Que os militares Eles eram exatamente assim Eles usavam Do poder deles Eles não queriam saber Se estava certo Ou se estava errado Não faziam Faziam o que davam Na telha O que achavam Que era Certo fazer E escondiam as coisas Por exemplo Da Cruz Vermelha Enfim Da ONU Do Papa De todo mundo E isso tudo É muito mostrado No filme O que também é interessante De ver Esse período todo Que eles ficaram Se você pegar filmes Até um que eu acabei De ver agora Que é do Stefano Cucci Como impressionam Como eles sofreram Foram torturados E como é que eles sobreviveram Porque lá dentro Eles não tinham Eles recebem uma carta Bem no início Dizendo que eles não podem falar Com os militares Com os policiais Com os militares E não podem também Se comunicar entre eles Eles não podiam falar Foram 12 anos Não foi 12 dias Foram 12 dias Foram 12 anos Eles muito magros Os dentes todos podres Podres Sabe Zero higiene Uma coisa absurda Eles não tinham lugar Onde dormir Eles não tinham colchão Eles não tinham nada Eles dormiam no chão Às vezes faziam de maldade Colocavam e pintavam Ao redor Assim Um espaço micro Para eles não saírem Daquela linha Senão eles iam Sofrer consequências Então tudo isso É mostrado no filme E mais uma vez Eu digo Como impressiona A atuação Desses três atores Eu não sei nem te dizer Quem está melhor Gente Porque os três estão Uma coisa assim Estúpida De perfeita Porque você olha E você pensa Caraca eu estou vendo isso E não tem como não se emocionar Com as famílias Com o que eles passam E Nossa E uma direção acertada Sabe Uma direção que vai a fundo Um roteiro que te prende Que Parece Ai vai ser sacal Ficar vendo esse pessoal Doze Não Tem algumas nuances No filme Algumas entradas No roteiro Que Quebram A Né A dureza De que é essa história Para mostrar Que algumas trechas Até as pessoas Dão risadas Durante o filme Porque Mostra um general Que quer a ajuda De um deles Que é escritor Para escrever Cartas de amor Então Tem algumas coisas Assim Que mesmo Na desgraça Na desgraça Deles A gente consegue Tirar Assim Alguma coisa Tem a médica Também A Soledad Vila Mil Que faz uma ponta Lá como médica Que É uma atriz Outra maravilhosa Também Argentina Que fala Coisas muito reais Assim Para o Pepe Então Para o Mujica E É É estupendo Ah Uma cena Eu poderia citar Várias cenas Mas eu não posso Dar spoiler do filme Eu quero muito Que vocês assistam Eu quero que Tenha esse envolvimento Essa percepção Do que era ditadura De que tortura nenhuma É necessária De que Vangloriar torturador Gente Isso não tem Menor cabimento Nós somos humanos Nós temos que Educar nosso povo Nós temos que Estudar sobre política Conhecer a história Nossa dos países Ao redor Sabe Saber o que está Passando na Venezuela Saber o que passa Na Síria São histórias que Não é porque não são nossas Mas que um dia Podem ser nossas Né Que a gente não tem Que se envolver E é uma história Muito parecida Como eu disse Com a do Brasil E Enfim Gente A trilha sonora Tem uma música No final Que eu acho Que é aquela Do Pink Floyd Né Depois eu vou botar Que isso é aquela Mesmo Que eu não vou Lembrar agora O nome Mas Quando começou a tocar Na cena Eu pensei Cara Isso é uma música Em espanhol Nada é ver Esse filme todo Em espanhol Esse troço Tocando Em inglês Mas é porque Quando vem a tradução Da música Tudo bem Eu falo inglês Mas quando ela vem É muito difícil É muito duro Você passar por tudo isso É um período Negro Da história do Uruguai É um período Que é primordial Conhecer Não só porque você não é uruguai Se você é brasileiro Você tem que conhecer Para a gente não repetir Os mesmos erros Para a gente não Não achar Que a grama do vizinho É mais verde Que isso estava certo Que torturar estava certo Porque afinal Não tinha violência Então é É uma É as coisas que eu ouço Perto das eleições Que me embrulham o estômago Ao mesmo tempo eu sei Que aqui no Brasil Muitas dessas pessoas Que sofreram isso Viraram políticos corruptos E isso Também me deixa Tipo Na coluna do meio De não defender um nem outro É ele não E ele também não Porque É contra tudo que eu penso É contra tudo que eu defendo É contra o direito de liberdade Mas também É contra Você tirar Do povo Lutar tanto pelo povo Para botar na sua conta Na Suíça Então isso não tem o menor cabimento Isso para mim não é Enfim Bom O filme tem um general Que é o César Troncoso Ele está muito bem Ele fez o Vendedor de Sonhos Ele fez de Benzinho É um ator que ele volta e meia Está aqui no Brasil Ele é uruguaio E ele trabalha muito bem Ele está sensacional Nesse filme Gente O que eu posso dizer para vocês É só isso Assistam 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 Leiam sobre isso Assistam filmes sobre a ditadura Se interessem Eu sei que esse filme Provavelmente não vai ter A bilheteria de um predador De um filme da Marvel Isso me dói muito Porque O cinema sul-americano Tem uma qualidade Absurda E História é história Eu amo Eu amo filmes Que mostrem O como as pessoas Passaram por períodos negros O como sobreviveram E o como a gente tem que saber disso Para não repetir os mesmos erros E ficar postejando na internet Bom É isso O Reinaldo também viu esse filme Também se emocionou A resenha dele por escrito Sai lá no blog Bom Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Aqui sai vídeo todo dia Para vocês Esse filme estreia dia 27 de setembro No Brasil E junto com a Argentina Então vamos lá Brasil e Argentina Nos unir aí Para fazer desse filme Um sucesso Beijo grande Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau Tchau